E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec bom jovens Redmi Note 11 1000 a 13.0.8.0 global estável tá essa atualização não chegou para mim via outra tá eu tô gravando esse vídeo com pouco de antecedência só para mim falar umas coisas básicas tá essa atualização ela trouxe uma atualização de pet de segurança ela vai tá aí na descrição se você quiser tá forçando atualização tá e o que que acontece aqui jovens ela trouxe atualização do pé de segurança para é fevereiro de 2023 e foi só isso que ela trouxe possível mas não mudou nada no red note note 11 não não mudou nada jovens quando a gente fala em atualizações que não mudam nada atualiza o seu pet de segurança pegue um pouco X3 Pro como exemplo tá eu queria aproveitar deixa aqui desse vídeo dessa atualização e falar para vocês que ela tá boa cara ela tá boa o red note 11 tá espertinho eu fiz atualização de uns aplicativos aí tá que eu falei no vídeo então ele tá com os aplicativos todos os aplicativos todos atualizados e ele tá bem espertinho bom jovens vamos lá eu atualizei essa um via Orange Fox tá porque eu não sou me pilot mas eu vou deixar para soltar esse vídeo quando ela tiver liberado ao público quando ela tiver liberada que que você vai fazer não chegou para você via outra você vai vir em sobre o telefone versão do meu ai dá vários cliques aqui até liberar as funcionalidades adicionais vindo os três pontinhos escolher o pacote de atualização e navegar até a junta então a um tem que tá solta na memória interna do seu aparelho tá e você vai pegar aqui a um e ela vai fazer leitura e vai fazer a instalação lembrando redmi note 11 ela é partição dinâmica então ele vai fazer a instalação toda pelo próprio sistema do aparelho se você tiver root twrp o você vai perder o útil twrp tá aqui deu erro porque eu não soube pilot e durante e na hora da gravação desse vídeo ela ainda está me pilot tá então procedimento de atualização é esse aqui se caso não chegar para você ver a outra fechou se o que eu baixo o pacote nota ou recover jovens eu recomendo você baixar o pacote recover tanto é esse que eu vou deixar na descrição desse vídeo jovens uma atualização de pé de segurança é sempre uma preparação para o que há para vir como assim todo mundo viu aí ficaram naquela coisa a não vou atualizar um pouco x3 próprio que não muda nada não vou atualizar um pouco x3 próprio que não muda nada e aí a miui 14 chegou atualizando em cima da 13.0 ponto 9.0 e tem gente preso na miui 13.0.3 até hoje e essas pessoas jovens não tem previsão de quando vai chegar a miui 14 para elas é simples assim não tem previsão então eu aconselho manter seu aparelho atualizado uma atualização de pé de segurança não muda nada nem para pior nem para fazer a melhor do smartphone ela deixa a segurança do sistema mais atualizada e esses pet seguranças mais atualizados eles abrem caminho para novas atualizações grandes ou versão de miui ou versão de Android então jovens eu não tô aqui para falar com vocês atualizem seus seus aparelhos atualiza quem quer mas também avisa quem avisa amigo é certo então eu aviso para vocês mantenham seus aparelhos atualizados tá para que as novas versões não tenham empecilhos para serem instaladas fechou então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com deus e tchau